Rogério, eu queria te perguntar, dado esse cenário de Selic a dois dígitos, pelo menos até o fim do ano, provavelmente então manutenção da taxa básica de juros, os atuais 10,5% nessa reunião e uma possibilidade, talvez mais uma redução até o fim do ano, mas ainda com a taxa de juros em dois dígitos, acho que a dúvida das pessoas que estão acompanhando a gente, e eu acredito que a dúvida das pessoas que estão nos acompanhando deve ser muito semelhante à dos clientes também da GWM, é o que fazer com o meu dinheiro, com os meus investimentos. E eu queria começar te perguntando sobre renda fixa e câmbio, porque, enfim, com Selic a dois dígitos, a renda fixa continua imbatível na tua visão, e ao mesmo tempo a gente está vendo o dólar subindo, batendo, como eu falei no começo do programa, batendo R$5,40 nos seus piores momentos. Então, enfim, queria entender como é que ficam esses dois ativos aí na tua visão. Olha, eu acho que respondendo primeiro, Vinícius, a questão do dólar, a gente naturalmente, num ambiente de risco, e com todo esse fluxo de saída de capital estrangeiro do mercado local, especialmente indo para Estados Unidos, a gente naturalmente acaba tendo uma depreciação do real frente ao dólar, pelo menos no curto prazo. Porém, o nosso call de dólar para final de ano, obviamente, é uma das variáveis mais voláteis, e ela tem uma percepção embutida ali de risco bastante importante, né? Ela é quase que uma proxy do mercado, né? Você vê que eu nem te perguntei qual a sua previsão, sua projeção para o dólar, porque eu sei que isso é muito casca de banana. É, acertar a previsão de dólar é uma das variáveis que os economistas costumam mais ter aí distorção, né? Em relação às suas projeções. Mas, enfim, naturalmente, o nosso dólar médio para 2024 está abaixo do atual patamar que a moeda está sendo negociada. A gente não percebe sustentação de forma equilibrada nesses níveis de dólar, 5,40, mesmo que chegue aí no curto prazo a 5,50, por um ruído ou outro adicional de mercado, o que não está descartado, obviamente, mas eu diria que dólar deve estar mais numa banda ali, talvez entre 5,15 e 5,20, para baixo do que exatamente acima desse nível que eu acho já bastante desvalorizado quando a gente olha para os fundamentos, para o estrutural que a gente tem aqui no país, a despeito desse ambiente fiscal conturbado nesse momento. Que é uma discussão que eu entendo que vai voltar em algum momento, o mercado vai, de alguma forma, perceber um pouco mais dessa evolução, que eu sou otimista em relação ao avanço que o governo terá em relação a toda essa temática fiscal, a toda essa agenda aí ao longo de 2024. Então, o dólar deve recuar. E, obviamente, nesse patamar, quando a gente olha, a moeda está muito atrativa, inclusive, para quem olha de fora, para o investidor estrangeiro. Por que não vem para cá nesse momento? Então, assim, eu acho que a gente tem muitas coisas que não são tão triviais de serem explicadas. Quando a gente olha para o mercado de renda fixa, entendo que a gente ainda deve ter juros bastante pressionados no curto prazo, as curvas têm aí tido um efeito bastante volátil, quase que um efeito sanfonado, um pouco para cima, um pouco para baixo, mas a verdade é que nos últimos dias elas foram mais para cima do que para baixo. Então, assim, a gente ultrapassou em alguns vétices aí a barreira dos 12% na precificação do DI futuro. Isso é bastante razoável e a gente está negociando juros real aqui no Brasil, eu diria que nos vétices mais alongados, da ordem de 6,20, 6,25 aproximadamente. Isso é extremamente atrativo, são níveis de taxa de juros que qualquer investidor gostaria de ter, não fosse todo esse ruído que está na mesa. Entendo que não é sustentável um nível de juros real no médio e longo prazo, a gente já estaria naturalmente quebrado, não temos fundamentos que talvez corroborem essa tese para longo prazo, exceto se o governo de fato criar qualquer estratégia apocalíptica olhando para a política fiscal, o que a meu ver não acredito que tenha espaço, porque tem duas âncoras fiscais aí importantes, acabou-se o congresso e isso não vai acontecer, imagino que não, tem aí um termo de razoabilidade de um e outro lado e o custo do capital político disso seria muito grande. Então, a gente tem muito espaço na renda fixa, eu acho que o investidor nesse momento está surfando num nível de taxa bastante acentuado e mesmo que as curvas ainda continuem abrindo no curto prazo, os níveis atuais têm um prêmio embutido bastante razoável e uma janela de oportunidade gigante. A gente olha para o mercado de capitais, que a meu ver tem bastante liquidez nesse momento, a gente tem aí um pipeline de emissões, de debêntures, de crise e cras também bastante importante ao longo do ano, os institucionais de um modo geral têm tomado muito de parte desse book das ofertas que estão surgindo no mercado, pessoa física também tem entrado de forma importante nesses books de oferta. Então, assim, os níveis são bastante interessantes, não se sustentam por muito tempo, imagino que não, acredito que um cenário razoável de se imaginar que para 2025 a gente naturalmente vai ter uma estabilização das curvas de juros nos países emergentes e o Brasil vai sentir isso à medida que o FED começar a cortar juros, então é uma oportunidade muito grande olhar para a renda fixa nesse momento. E à medida que os juros começarem a cair, talvez a percepção de risco reduza, naturalmente descomprime um pouco de risco e aí a gente tem uma oportunidade também, obviamente, de bolsa bastante atrativa aqui no Brasil. Mas o que é o teu favorito em renda fixa? Só para a gente fechar o assunto renda fixa. É o pós, por conta com a perspectiva de Selic a dois dígitos, enfim, pelo menos no médio prazo, digamos, até o fim do ano, ou atrelado à inflação, como você falou, pagando juros reais acima de 6% ao ano, ou mesmo o pré que bateu em 12%, como você colocou, né? Eu diria que de uma forma razoável, pós-fixados entre 1 e 1 ano e meio estão bastante atrativos, a gente está num nível aí bastante interessante de carregar ativos, porque os juros ainda vão ficar pressionados aí por um horizonte de tempo razoável aí na casa dos dois dígitos, né? E quando a gente olha para uma duration de pelo menos 7, 8 anos, indexar IPCA e mais um juro real de 6,5%, 7%, é bastante razoável de se ter no portfólio nesse momento. Então, assim, eu acho que a gente tem duas oportunidades para o curto prazo, pós-fixado, até 1 ano e meio, para horizontes mais longos, né? 7, 8 anos de duration, a gente tem excelentes oportunidades em níveis de taxas para indexados ao IPCA, pagando 7, 6,5%, 7%, de excelentes empresas dentro de setores estratégicos, empresas já consolidadas, e que no final das contas é quase uma aproximação de risco soberano. Então, assim, eu acho que a gente tem boas alternativas tanto no pós-quanto nos indexados a juros real. Em alguns casos, inclusive, com isenção de imposto de renda. Eu diria que para uma grande maioria, principalmente para a pessoa física, né? Com um benefício bastante atrativo, que é a isenção fiscal, que no final das contas é mais rentabilidade na mesa, né, Vinícius e Larissa? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.